Olha o tanto de sacola! Eles já estão vestidos, parece que a Nike vomitou em cima deles E aí eles vão lá e pegam mais vômito da Nike Não é mal de dizer, mas olha o tanto de sacola da fucking Nike Ah! Eu só queria uma sacola, uma Bora assistir o clipe da música Certo? Bora lá! Vou tocar! Ups! De novo! Mano, olha aí esse carro, velho O carro tem neon dentro Eu querendo uma luzinha de neon em volta da minha televisão O cara tá entendendo o carro O senhor carro Ele não acertou? Tinha que ter mostrado Vou tocar! Ó, a gente vai lá fazer o clipe no negócio da Nike Pá, você pode entrar, escolhe o que você quer Enfia no carrinho, põe no seu carro e vai embora Quem sabe um dia Quando eu nascer de novo E depois daquela Tá difícil, amigo Música 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 Cara, que quadro bonito isso, velho. Muito legal isso. Coloca a pequenininha aqui, ó. Legal essa daí. Curtiu. Olha, velho, 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 velho. Olha o tanto de sacola. Eles já estão vestidos. Parece que a Nike vomitou em cima deles. E aí eles vão lá e pegam mais vômito da Nike. Não é mó de dizer, mas olha o tanto de sacola da fucking Nike. Ah! Eu só queria uma sacola. Uma. Mentira, eu queria um tênis. Só um. Eu já ia ficar feliz. Ele tá cuspindo. Vomitaram ele de Nike. Baby. We took a trip. Now we on your block. And it's like a cold town. Baby. Cara. Hum! Eu tenho uma agonia absurda disso, velho. Nossa! Quem curte fazer muito isso é a Emily, do Evanescence. Velho, eu tenho uma agonia absurda. Eu sou asmática. Eu fico foda de ar só de imaginar isso. Só de... Tentar fazer isso. Pensar em fazer isso. Hum! Baby. Where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? When he tell the story, that's not how it went. No, they be lying a hundred percent. Moved out of risk, forgot about that band. Thought they just called me to tell me, come get it. Now that boy off and I don't want no credit. If it was me, they wouldn't regret it. Let me be dead and now they want daddy. Yeah. Heart is still beating, my niggas still eating. Backyard they look like the garden eating. Pillow talk with them, she's spilling the tea. And then Shawty came back and said, she didn't mean it. It's hard to believe it. I know that they at the crib going crazy. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. What are you doing? What? Wait. Yo, you straight? Yeah, I'm good. No, I'm good. We literally all in there like me, Odell. We got ****. No, I was just... It's just been a long fight. It's been a long fight and I just had to have a warrior spirit. And that's all. So I'm just... Don't start that ****. No, I'm good. I'm just regrouping. I'm just regrouping. You sure? You got a tissue? No. ****. No. Why would... Okay. Yo, it's... Bro. Okay. Let's get the ****. Baby. I took a half and she took a whole thing. As vezes a gente ri, as vezes a gente chora. É, pra gente rir, né? Slow down. Baby. Baby. We took a trip, now we on your blog. And it's like a ghost town. Baby. Where these niggas be at? When they say they doing all this and all that. Oh, Mazda? Carro? The names. No, Mazda? Designed And now we... Are you dealing with these niggas? Tchau. É Drake, né? Superproduções. Eu queria um tênis só. Um só e eu ficava feliz. Somente um. Eu ia ficar feliz. O cara foi lá. Foi vomitado. E, mano... Tá, vamos lá. Comparar a letra com... Com o clipe. Nada a ver. O clipe com a letra da música, assim, tipo, não tem nada a ver. É só os fatos deles rirem, eles chorarem. Mas não tem nada de rua, nada da menina, nada... Tudo bem. Tem o lance da vitória, né? Mas não tem festa direito. Era mais um clipe merchandising do que... Ter alguma coisa a ver com as coisas. Tá. Ele quis levar aquela pegada, aquele negócio de treinar, né? De superação, pai e tal. Mas... Nada relacionado muito ao... Ao que ele diz. De ficar louco pra alguém, coisa e tal. A não ser que seja muito subdominar. Porque pra mim foi mais um clipe de... De... Como é que se fala? Um... Então eu não posso dizer que é motivacional isso. Porque... Porque assim... Ele tá no prédio da Nike, velho. Tem uma loja dentro do prédio da Nike. Eu acho. Tem uns esportistas. Ele faz treinamento. E aí é que, ó. Às vezes rimos, às vezes choramos. Mas eu acho que você sabe agora, não é bem? Peguei metade. Fizemos a viagem. Estamos em seu quarteirão. Estamos em seu quarteirão. Cidade fantasma. Pensar de ficar louco por você. Nem me dar bola. Ter acordado na minha área. Às vezes nem sei onde tô. Não tem muito a ver, não. O clipe é uma puta produção. Se não podemos dizer que não é uma baita de uma produção. É... Muito dinheiro envolvido. Um Nike patrocinando muita coisa. E se eu não me engano, carro. Um dos carros era um Mazda, né? Se eu não me engano. Deixa eu só ver se o carro era um Mazda mesmo. Ah, aqui. Eu acho que... Ou é um Mercedes? Não, é um Mercedes, cara. O carro aqui é um Mercedes. Aqui é um Mercedesão. Então, o outro também é um Mercedes. Tá brincado para um caramba. Bora ostentar. Gente patrocinada da Nike. A Nike vomitou na gente. A Mercedes liberou dois carros pra fazer a propaganda. O Maybach. Maybach. E... Esse é o clipe do... Lake. Sim. Não é um clipe que eu ficaria assistindo de novo, de novo, de novo. O clipe já tem... O clipe... Pra quantidade dos outros... Tudo bem que o clipe é novo. Mas em relação ao BTS e ao clipe da Cardi B, que são os da Billboard, que estão em primeiro e segundo, né? É... É... 105 milhões... Milhões... 905 mil... Seiscentos e três. Ou seja, um clipe de 106 mil... Milhões... Mil milhões de visualizações. Um filme... Um clipe relativamente... Novo. Né? Mas assim... Fora isso... É aquele clipe que você põe numa playlist e larga rodando. Não é pra você ficar assistindo, prestando atenção em detalhes. É que tem muitos clipes que são superproduções pra te pegar, que contam histórias. Eu gosto muito mais desses que contam certas histórias, mas eu acho legal ver os outros. E... É isso. É... É Drake, recordista. Ostentando tudo que ele pode hoje em dia. E eu espero que vocês gostem. Tenham gostado. Que se você gostou, deixe o seu like. Se inscreve no canal. Toca o sininho das notificações pra receber mais notícias sobre os vídeos que eu estarei postando. Assistam os outros vídeos. Da aqui. Se você tem alguma sugestão, indicação de outro clipe, vídeo ou alguma coisa, deixe nos comentários. E muito obrigada, de novo. E... Valeu pessoas. Até mais. Tchau. 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 Tchau.